Fortaleza, Ceará, sexta-feira, 5 de junho de 2007, ou 2013, estou muito emocionado hoje, 17 horas e 58 minutos aqui na capital cearese. Nós estamos aqui nos estúdios cinematográficos do doutor Afonso de Paulo de Tecumidonça, nosso pastor abençoado, que prega a palavra do nosso senhor para o mundo inteiro, através da internet, do YouTube, ganhando assim milhões de almas para Jesus. Ele nos dá essa oportunidade de gravarmos aqui o nosso programa, Caçoado Varela, Varela Noir, Varela News, mais problemas aqui. E hoje nós estamos vendo aqui as manchetes aí do que está acontecendo no Brasil, aqui na internet. Aí Renan volta atrás e paga 32 mil reais por uso de avião da FAB. São várias notícias do momento. Não vejo aqui agora as manifestações, parece que acalmaram mais as manifestações pelo Brasil. Mas na verdade a gente vê aí o momento atual do Brasil, os acontecimentos do nosso Brasil e tudo isso não deixa de ser já consequência, consequência da administração do nosso Brasil, que está péssima, uma péssima administração. Isso aqui eu afirmo baseado nos fatos atuais, nos acontecimentos do cotidiano, pelas manchetes, na imprensa. E nós sabemos que o Brasil é, foi, é e sempre, acredito que seja, né? Administrado pela classe política, pelos nossos políticos, né? E somos nós que através do nosso voto, direto, voto livre, colocamos os nossos políticos lá. E o que ocorre hoje em dia? O que está acontecendo há, isso não é nem de agora, há muito tempo, isso vem acontecendo há muito tempo. As indicações para os cargos públicos no Brasil, né? Para que o Brasil seja administrado, elas ocorrem justamente através dos políticos. Eles indicam outros políticos, né? Ou outras pessoas, outros profissionais, né? E a maioria dessas indicações, infelizmente nós estamos vendo, são através daquela condição do QI, né? Do que indica, do padrinho político, né? Nós tivemos aí um exemplo dessas, desses problemas também, né? Então, ela foi, ela é um exemplo, né? Então, ela foi, ela é um exemplo, né? de QI, de quem indica, né? O padrinho político indicou a dona Noronha para um cargo, né? Cargo político. E esse padrinho político foi justamente o ex-presidente Lula, né? E nós vimos aí na revista Veja o que que essa senhora aprontou. Através dela, que já foi indicada, indicou mais gente, né? Mais pessoas aí. Então, isso aí, olha, nós devemos, os políticos devem tomar uma posição de responsabilidade para que o nosso Brasil seja bem administrado, né? Profissionais competentes para cada cargo. O que não está ocorrendo, né? nós temos aí esse exemplo. Então, mas o caso mais grave no Brasil, que culminou, né? Terminou com essas manifestações pacíficas agora, desde há pouco tempo atrás, agora acalmou mais. Isso vem justamente de um problema muito sério no Brasil, é o problema da inflação, né? A inflação, né? A inflação, ela vem sendo pedida de uma maneira, assim, muito injusta e até falta muita realidade nessa história. A inflação, ela não leva em consideração os índices de reajuste de energia e de petróleo, né? De combustível, né? De gasolina, né? de combustível, óleo idídeos. E nós sabemos que aí, o Brasil é praticamente envolvido pela energia, as empresas, né? Os empresários, vão usar a energia e também o combustível para transporte carros, né? Procursos agríáticos, essas coisas todas. E tudo isso aí vai influir Vai influir no valor do frete, isso vai encarecer os produtos. E a inflação, ela vem há muito tempo, há muito tempo atrás, ela vem sendo medida sem... Não incluíram esses dois fatores aí, a energia e o combustível, o petróleo, o combustível. Então o que acontece? Quando vem o índice da inflação, vamos dizer assim, 6% de inflação, eles aplicam esse 6% do salário. Mas só que o trabalhador quando vai para pagar o seu aluguel, o seu colégio, vai comprar sua roupa, seu vestimenta, vai comprar sua alimentação, vai para o seu lazer, que todo mundo precisa de lazer, senão só o trabalho ele estudando, a pessoa enlouquece, né? O lazer é importante. Então quando ele vai, ele sempre no bolso, aquele problema, aquela falta dele. Então isso foi complicando, né? Um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, e agora chegou... Chegou agora a explodir nessa questão. Agora o brasileiro para cá, o brasileiro da paz, ele vai para as ruas, vai reivindicar o quê? Ele vai fazer a manifestação, reclamando de quê? De 20 centavos o aumento na passagem. Então o banco brasileiro, se o banco brasileiro fosse realmente fazer essa manifestação, por causa desse problema aí da inflação, né? Então seria a guerra civil no Brasil, quantos brasileiros não teriam morrer, né? Mas a metade da população. Então isso é muito importante levar em consideração isso e também o caso dessa tributação, a auto-tributação, né, no Brasil. Nós devemos... A presidente Dilma Rousseff é muito amada pelos brasileiros, inclusive eu tenho muito cuidado, né, que eu tenho muito amor por ela, tenho muita fé e esperança nela e gostaria que ela levasse em consideração esses dois casos aí, dessa questão, dessa apuração do índice da inflação, que isso aí é uma mentira muito grande, isso é muito perigoso. Isso que vem, agora as consequências vão começar, começar agora. Isso não vai parar, isso é perigoso. Olha, quantos... Quantos sufrimentes a causou, inclusive até a questão do suporte emocional do brasileiro. Tem brasileiro que não aguenta dar nos dedos da pessoa. Um caminhoneiro agora não teve paciência, explodiu, furou um bloqueio e foi assassinado até trás, né? Jogaram uma pedra dele de quase 30 quilos, quebrou o pescoço do rapazinho. O outro motorista não teve paciência, furou um bloqueio, colocou o carro em cima de várias pessoas, matou um rapazinho de três anos. Isso vem acontecendo frequentemente na nossa atualidade, hoje. E isso é muito perigoso. Então, eu peço aqui, através do nosso programa, que agradeço o meu Dr. Afonso, o nosso pastor abençoado por esse espaço. E peço aos brasileiros da mídia, né? Os grandes apresentadores de rádio, televisão, os jornalistas, né? Esse povo que escreve, normal, revistas, né? Vamos falar sobre, tocar nesse assunto da inflação. Vamos ajudar o presidente Dilma, o processo, né? A colocar pessoas profissionais, competentes e não amadores na administração do nosso Brasil. E levar em consideração esse índice de inflação, que é perigoso. Isso aí é uma mentira muito grande, essa apuração do índice de inflação. Está penalizando, penalizando todos os trabalhadores do Brasil, principalmente os abosentados, os velhinhos que estão morrendo aí, que não tem mais dinheiro nem para comprar remédio. Qualquer gripezinha aí, passa dois, três dias aí numa cama ou numa cage. Vamos ajudar a presidente Dilma, né? O João Soares aí, o Ratinho, esse povo todo aí, né? O Dr. Afonso também vai falar sobre isso, qualquer dia desse, né? O Dr. Afonso, sobre esse assunto. São dois problemas grandes no Brasil, são muitos, mas principalmente esses aí. A inflação, que desde que se tem mudado essa apuração e esse índice de inflação, isso aí é até desumano. O trabalhador está sofrendo e agora as consequências estão nas ruas aí. Esses dois casos, a inflação e a tributação. Alguns tributos aí são 80 e tantos tributos, leis para um tributo só. Então, vamos acabar com isso aí, fazer um só, um só tributo. Em determinada situação, são oito leis para um tributo só. Vamos acabar com isso aí, vamos levar a ser essa questão da inflação e do tributo. Porque todos os problemas são graves, mas esses aí são os piores, né? A inflação e da tributação. Então, Afonso, muito obrigado. Conto com o apoio dos nossos amigos aí, no Brasil inteiro. E vamos ajudar o presidente João Alonso, que é o nosso presidente, que nós amamos, a dar um jeito nesse Brasil. Porque a situação está ficando muito perigosa. Se for uma guerra de cimento, é fácil. Mas não queremos isso nos desejamos. Quantos brasileiros vão padecer, né? Até inocentes, até mais inocentes. Então, vamos levar a ser essa questão da administração do nosso Brasil. Vamos acabar com o amadorismo, por favor. Não estou nada contra amador, mas se profissionalize, se prepare, para que você possa cumprir uma missão, como foi destinado. Seja profissional competente. Em todos os escalões, lá de cima para baixo. Fiquem na paz com o nosso Deus, até os nossos próximos encontros. Deus tenha.